E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila, e nós chegamos ao décimo dia de Inktober 2017, e o tema de hoje é gigantesco. Para ilustrar esse tema, eu resolvi usar um personagem que marcou muito a infância de muita gente, que é o Gigante de Ferro. Eu espero que vocês gostem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou já deixa o seu like, e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos do Inktober 2017. Aqui vão mais alguns vídeos que você pode encontrar no canal. Valeu pessoal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!